E aí galera, boa tarde, boa tarde, hoje é sábado, dia 20 de fevereiro de 2016, estamos aqui na cidade de Genebra, vou fazer o rompão aqui, vou fazer ali só pra mostrar pra vocês ali onde é que é o CERN, é aquele centro lá que tem as pesquisas do átomo, da criação do mundo, é aquela cúpula ali, vocês vão ver ali, dá pra procurar no Google que vocês vão ver o que é o CERN, sem o E no final, só C-E-R-N, é ali o centro, não sei quem que me pediu esse tempo pra me filmar, eu vou passar aqui na frente e vou filmar pra vocês, isso é onde, é estudo do Big Bang, estudo das partículas, da criação do universo, essas coisas assim mais ou menos, é aqui nesse complexo, é bastante por aí né, mas esse aqui é um complexo maiorzão que tem aí ó, vou passar ali pra vocês dar uma olhadinha, olha que bacana lá, e ir pra visita por aqui ó, é um tour, deixa eu ver aqui se dá de entrar ou não, se não der, vai ter stop, deixa eu ver o que tá escrito ali, visita, condução, não dá de entrar não, só passar aqui por perto pra vocês dão uma olhadinha, mas já deu pra ver né, tem que ver certinho quando é que dá pra entrar ali, pra fazer visitas, marcar uma visita lá, parece que tá em obra lá, tem algum guindaste lá em cima, provavelmente vou fazer mais alguma coisa ali hein, olha lá que bonito hein, cara isso aí, tudo que você imaginar de tecnologia avançada, de complexidade, tem aí nesse complexo aí ó, é uma coisa, coisa muito, 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 muito interessante, envolve muitos países, muitas coisas, é muito legal isso aí, vou virar aqui, acho que aqui não pode ir, achar um jeito de contornar aqui, aqui é só pra moto, aqui não pode voltar pra lá não, é só, só vai, então vamos dar volta aqui, essa faixa aqui é só de ida, com certeza vai ter que retornar por lá, nossa cara, é muito, muito legal, mas deu pra ver né, é um tipo um centro de pesquisa, muito legal, olha lá, tem que deixar o carro por aqui eu acho, muito bacana aqui ó, não pode estacionar aqui, vai e vem aqui, tá certo, a pista aqui, deixa eu só mostrar um pouquinho ali, pra vocês verem o que tá escrito aqui nessa placa, ali tá um tipo umas fórmulas lá, pra vocês verem, deixa eu dar um zoom aqui, olha lá, parece que tem um tipo umas fórmulas, das teorias, vários nomes, pessoal, e cadê o Paulo Félix, vai me ajudar a decifrar isso aí ó, olha que legal lá, provavelmente tem algumas fórmulas, estão vendo lá nas pontas lá, são formas de átomos, essas coisas, legal né, eles estão fazendo a reforma dos elementos estruturais externos ó, vai ser feita toda a reforma externa do complexo, por isso tá meio assim paradão, lá tem bandeira de vários países lá, Alemanha, Suíça, Grã-Bretanha, Argentina, Israel, o mundo inteiro lá, Inglaterra, lá no fundão, valeu galera, valeu!